Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Afif chega a Orum e ira. Orum diz, aconteceu alguma coisa? A FIF diz que Alite Pachal ligou, eu o convidei para jantar. Orum não está muito feliz com a situação. A FIF diz que você está perturbado? Orum diz que não. Ele provavelmente ouviu suas notícias, é por isso que ele está vindo. Ele diz que é melhor você ficar desconfortável, estou muito curioso para saber como você vai sair em público com a marca negra do passado. Orum diz que não precisamos explicar nada a ninguém. Afif diz bom, então uma boa refeição nos espera. Então vai. Orum diz que faz de propósito, não olhe para a minha mãe, você não precisa participar de nada que não queira. Ira, eu só digo você. Antes de terminar a frase, Orum interrompe-a. Ele diz que não deixarei ninguém te chatear. Enquanto isso, Eda e Priam estão discutindo em seu quarto. Nusá tinha ouvido falar do que Eda havia feito. Ele também contou a sua mãe sobre isso. Afif não fala porque não gosta de ira. Eda diz que tia Afif encerrou o assunto. Priam diz que sua mãe fechou, mas Nusá vai fechar? Eda diz que não vai acontecer nada, não se preocupe. A mãe dela diz que eu vou. Eda pergunta onde? Ele diz para coletar o que você distribuiu. Ele vai para Nusá. Você e Eda são considerados irmãos. Ela não está em seu juízo perfeito. Sua mãe encerrou o assunto. Eu te imploro. Ela diz. Nusá diz que ela não parece muito sã para mim. Priam diz que não teve uma vida fácil. Seu irmão não conseguiu se recuperar depois do que Vedat fez. Por favor, não conte a Aurum. Feche o assunto. Não examine mais. Se Aurum disser algo errado, ele diz que não quer perder meu filho. Depois que Priam vem embora, Nusá diz. Oh mãe, eu sei o que você quer fazer. Então Ira vem. Ele diz a Nusá como se você tivesse alguma coisa. O que aconteceu? Nusá diz que Alita Pasa está chegando. Ele será nosso tio, um general aposentado. Mas ele é um pouco de língua afiada. Não está claro o que ele vai dizer. Ele diz que será uma refeição difícil. Ira diz que você não precisa se juntar a Aurum. Mas também não quero deixá-lo sozinho. Nusá, não se preocupe com você. Ira, meu irmão cuidará disso. Não se preocupe. Então Ira vai para o quarto. Afif vem para Ira. Você provavelmente não está pensando em descer para jantar. Você tem o sangue de Nia em suas mãos e Alita Pasa conhece essa situação. Como você acha que ele vai se comportar? Ele diz que você vai colocar Orum lá. Você já pensou nisso? Ele diz que você sabe embora. Afif sai. Orum estava no camarim naquele momento. Saia daí. Ele pergunta a Ira o que há de errado. Ira diz que não há nada. Orum percebe que está nervoso. Ele diz que você não precisa vir jantar. Então Moisés vem. Alit Pasa veio, diz abaixo. Orum diz que está bem. Ira diz que vai ficar lá em cima. Afif pergunta a Alit Pasha. Meu Pasa diz como foi sua jornada. Foi bom, mas ele diz. O que são as ervas daninhas na entrada do jardim? Isso combina com esta mansão. Moisés entra. Eu estou fazendo esse trabalho. Não sabia que tinha que fazer lá também. Me desculpe. Amanhã bem cedo, você vai cuidar deles. O jovem diz. Afif, acompanhe se o serviço está feito ou não. A filha do assistente traz chá para Pasa. O chá tinha que ser como Pasa queria que fosse. Ela escreveu a receita no caderno. Não tive tempo de ver a receita da mãe dele. Espero que ela goste. Estou muito animado. Espero não derramar. Sua mãe também diz para não derramar. Até dona Afif fica nervosa na frente dela. A filha pergunta o que devo fazer. Ele toma o chá. Ele vem embora. Depois que Pasha toma chá, Afif diz se quer ir jantar. Pasa diz que falta um minuto para o jantar. Afif diz vamos. Orum vai descer nessa hora. Pasa diz que sua esposa não virá. Afif diz que não. Eda sorri. Ele diz à mãe, vamos comer sem o suricato. Eles se levantam. Enquanto vão para a mesa, eles veem Orum descendo as escadas. Orum para. Então, quando ele estava prestes a pousar, Ira vem atrás dele. Ele diz que eu não queria te deixar sozinha. Orum se alegra. Ele pega a mão de Ira e eles descem as escadas. Como vai a refeição? Kna e Meryem escapam das mãos de um ondeiro sem que nada lhes aconteça. Meryem e Feria estão na casa de Meryem. A mãe de Meryem estava em êxtase porque algo iria acontecer com sua filha, e ela estava muito cansada. Enquanto Meryem está com sua mãe adormecida na sala de estar, Feria está lá dentro, colocando nefes para dormir. Ele pergunta a Meryem se não devemos tomar uma xícara de café connosco. Meryem diz que vai ficar tudo bem. Vamos beber também. Meryem diz que eu fará isso. Feria diz para não agir como se nada tivesse acontecido com você, eu fará isso. Maria senta. Naquela época, chega uma mensagem de Kna. Kna pergunta a Meryem se devemos mexer no local onde eles costumavam se encontrar. Maria sorri. Feria pergunta se é Kna. Maria diz que sim. Feria diz o que ela diz. Meryem pergunta se podemos nos encontrar. Feria diz vá, com certeza. Meryem diz ok, então irei. Feria diz para, beba seu café, apenas vá. Maria se recosta. Enquanto isso, Kna está em casa com sua irmã mais velha. Sua irmã mais velha também estava muito assustada e arrasada por Kna. Quando sua irmã vê que ela está mandando mensagens, ela percebe que está falando com Meryem e diz vamos, vamos. Kna diz que você se sente bem, eu irei. Vos lá te diz que estou bem. Sebenem também está aqui, ela está cozinhando para mim. Então Sebenem vem. Ele diz que devo colocar batatas ou pasta de tomate primeiro. Kna diz à irmã, tem certeza, que Sebenem sabe cozinhar. É quando vem o cheiro de queimado. Gotas de orvalho também queimavam as lâmpadas. Vos lá te diz, vamos lidar com isso, vou ensiná-lo, vá você, não deixe Meryem esperando. Ele diz como você sabia que iria se encontrar com Meryem. Sebenem diz que é óbvio por causa dela. Eles sorriem. Duas pessoas apaixonadas, finalmente reunidas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.